Boa noite, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícia, é notícia esporte. Mulher morreu eletrocutada com ferro de passar roupa no Distrito Federal. Uma jovem de 19 anos estava sozinha em sua casa na cidade de Sobradinho, próximo à Brasília, segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017, quando ela recebeu uma descarga elétrica. Segundo a polícia, o acidente aconteceu depois que ela saiu do banho com a pele ainda úmida. Ela teria tentado ligar o ferro de passar roupa. A mulher morreu com a descarga elétrica. Ela era casada há três anos e tinha dois filhos. Uma vizinha da jovem contou na reportagem da TV Brasília, Canal 6, que ouviu os gritos da sogra de Roseana, quando o corpo foi achado no chão, com os cabelos molhados. Aparentemente, ela tinha acabado de sair do banho e ligou o ferro, conta a vizinha secretária, Emanuela Diniz. O enterro de Roseana foi terça-feira em Paracatu, Minas Gerais. A polícia aprendeu o ferro de passar roupa para a perícia técnica. Aqui desde Salvador, Bahia, fala Oswaldo Soares de Souza, com as notícias quentes, em primeira mão do canal do YouTube. Meus amigos e minhas amigas, se você gostou desse vídeo e deseja gostar, dê uma curtida no vídeo e inscreva no meu canal. O nome do meu canal é www.vnnoticia.com e ative o sino.